E hoje é dia de mais um Aquisições VGDB, trazendo compras da A-Starland e da loja da Warpzone. Confere aí! Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no VGDBBR, o canal do YouTube do Videogame Database, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. www.vgdb.com.br para você fazer todas as suas pesquisas sobre videogames e seus jogos. O endereço das nossas redes sociais está aqui na descrição do vídeo e também aqui do lado, não deixe de seguir a gente por lá. Também não deixe de acompanhar o trabalho dos nossos parceiros, todos os links estão aqui na descrição. Mais dois recadinhos, não deixe de se inscrever no VGDB Play, o nosso canal secundário, que é o canal de lives e gameplays do VGDB, link também aqui na descrição, e na nossa newsletter, para sempre receber a notificação de tudo o que acontece no universo do VGDB. Também aqui na descrição, se inscreva já! E se você está chegando agora aqui no canal, se inscreva sem ainda não é inscrito e acione o sininho para sempre receber a notificação de novidades, pois temos vídeos novos todos os dias aqui no VGDBBR. E hoje é mais um Aquisições VGDB, o programa onde a gente mostra para você as últimas aquisições feitas por acervo físico do videogame Database, que é a maior coleção de jogos completos do país, segundo o Rank Brasil. E hoje é dia de mais uma complete aí na E-Starland, a nossa loja gringa favorita, e também uma compra que a gente fez na loja da Warpzone, a loja virtual da Warpzone. Vamos começar aí com as compras da E-Starland, começando com os jogos mais antigos. Pegamos dois jogos completos de Atari 2600 e dois jogos icônicos. Primeiro deles, Berserk, um joguinho de tiro aí em labirinto, icônico nos arcades, fazia um sucesso danado na época. Eu não lembro se ele saiu no final da década de 70 ou no começo da década de 80. Salvo engano é no final da década de 70. Um joguinho muito divertido, lógico, a versão do Atari 2600 é bem mais fraquinho em relação ao do arcade e também outros ports que foram lançados, mas ainda assim é um jogo icônico, fez a cabeça de muita gente. Encontrar ele assim, bonitinho, completo, com caixa manual, é fantástico. E o outro jogo é um que deve ter feito o terror de muita gente aí naquela época, né? Haunted House. Um joguinho aí muito bacana. Você controlava, na verdade, dois olhinhos, né? Que andava no meio de um labirinto todo escuro e tal, cheio de perigos. Era, lógico, você tinha que usar bastante a imaginação, mas ao mesmo tempo era algo bem interessante pra época porque de fato te deixava tenso jogando, né? Ele tinha um clima de tensão, os efeitos sonoros do jogo traziam bastante tensão pra jogatina ali e isso era bem bacana. Então é um joguinho bem interessante que marcou a vida de muita gente na época também. Haunted House aí do Atari 2600. E também é um joguinho de Intellivision. E é um joguinho de Intellivision que pra mim significa bastante, assim, é muito especial porque eu nunca tive um joguinho de Intellivision dessa série aqui. É o jogo Frog Bog, só que na versão Sears. A Sears lançava aí versões dos consoles da época, né? Tanto dos aparelhos como também dos jogos. Era comum as versões de Atari 2600, o Atari 2600 da Sears e os jogos dessa linha, né? Vendeu muito lá nos Estados Unidos. E também fizeram isso com Intellivision. Eu, particularmente, não sabia, eu não manjo tanto de Intellivision assim. Eu não sabia que a Sears tinha também se aventurado no universo do Intellivision. E pra minha surpresa, quando eu comprei o jogo Frog Bog, lá na Starland, ele não fala, né? Exatamente a linhagem do jogo. Eu achei que ia vir o jogo tradicional da Intellivision, né? E pra minha surpresa, veio essa versão aqui da Sears. Muito bacana. Fiquei bem feliz aí de ter um jogo dessa linhagem da Sears pro Intellivision. O jogo é super simples, né? Você controla um sapinho, tem que ficar pulando e comendo as mosquinhas. Mais simples que isso, impossível. Mas era, na época, algo até divertido. Hoje, com certeza, deve ser um jogo até meio maçante. Mas bacana aí pregar Frog Bog nessa versão da Sears pro Intellivision. Agora vamos para um mundo um pouco mais moderno aí. Xbox clássico. E eu peguei dois jogos de Xbox clássico. E um deles é um dos que eu tava mais atrás, mais afim de pegar. Faz tempo que eu procuro esse jogo. Até então eu tinha encontrado ele uma vez só. E eu lembro que eu tinha deixado separado, assim, na sacola de compras, né? Do site. E quando eu fui efetuar a compra, tinha vendido. Pois é. É um jogo bem difícil de encontrar. E é icônico pela franquia que ele envolve. É esse aqui. Halo Triple Pack. É uma coletânea da franquia Halo, do Xbox clássico. Que vem os três lançamentos que tiveram pro console. Halo 1, Halo 2 e o Halo Multiplayer Pack. Muito legal aí ter conseguido essa coletânea. Ela vem nessa caixa externa aqui. Muito bonita, muito legal. Um jogo muito difícil de encontrar pro Xbox clássico. E também não é barato, assim. Na média do jogo de Xbox clássico, ele com certeza tá acima aí em questão de preço, né? Eu sempre falo pra vocês que o jogo de Xbox clássico geralmente é baratinho. Mas esse aqui, ele já passa um pouquinho dessa faixa aí. Ele fica numa faixa acima de 50 dólares. Então eu fiquei bem feliz de ter encontrado Halo Triple Pack. Que era um dos meus maiores desejos no Xbox clássico. E o outro jogo é outro que eu também não tinha ainda pra minha coleção de Xbox clássico. E é Curious George. O George Curioso. Não faço ideia do que seja esse jogo. Aparentemente é um joguinho de aventura 3D aí em plataforma. A gente já ouvi falar, assim, do George Curioso, né? Mas eu não sei nem se é um filme, se é um desenho. Sinceramente, eu sei pouquíssimo a respeito disso. É mais ouvir dizer do que saber propriamente dito. Se você sabe mais aí sobre essa franquia George Curioso, conta pra gente aqui nos comentários do que se trata. Mas é isso aí. Mais um joguinho aí que eu não tinha pra coleção de Xbox clássico em busca desse full set. E pra fechar, uma compra que eu fiz na loja online da Warp Zone. Eu comprei as quatro revistas que eu ainda não tinha deles. Uma delas eu fiquei com medo danado de não encontrar, porque era uma revista antiga, que é essa daqui. Jogos de futebol. Ela foi lançada na época da Copa do Mundo, no ano passado. E depois esgotou. No começo do ano eu até mostrei pra vocês que eu fui lá no escritório da Warp Zone. Troquei uma ideia com o Ivan lá. Peguei tudo lá que eu ainda não tinha na coleção deles. E esse aqui foi um que a gente não encontrou lá no escritório aquele dia. Tava esgotado. Por sorte, depois apareceu e eu consegui pegar. Vocês sabem que eu adoro jogo de futebol. É um dos meus gêneros prediletos. E eu procuro pegar esses jogos de futebol aí, mais antigos principalmente. E aqui fala de um monte de jogo de futebol. Bem bacana ter conseguido essa edição. Aí tem uma edição especial aí, mais recente. Que foi lançada aí no Dia das Mulheres, né? Que é uma revista escrita só por mulheres. Muito legal. Tem várias parceiras do VGDB aqui, entre as escritoras. Tem matéria da Sora. Tem arte da Vivi. Tem matéria da Samanta. Enfim, um monte de gente boa escreveu. Ou fez alguma participação aqui nessa revista da Warp Zone. Muito legal. E aí as revistas habituais aí. Eu peguei o número 7 e o número 8. Os destaques da capa aqui, da 7. Ayrton Senna. Sensacional. Sou fãzaço do Senna. Lizard Suit Larry. Um joguinho de Adventure Point and Click clássico, né? Uma franquia clássica. O criador da saga, inclusive, vai estar na BGS aí. O Auloi. E, inclusive, tem uma entrevista com ele aqui nessa revista. Muito bacana aí. Essas duas revistas aí da Warp Zone. Número 7 e número 8. E é isso. Essas foram as aquisições que a gente trouxe pra mostrar pra vocês hoje aqui no Aquisições VGDB. Se você gostou, deixa o joinha. Se não gostou, deixa o dislike. Não tem crise, não. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixando sempre o convite pra você visitar a gente lá no VGDB. O Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. VGDB.com.br Beleza? Um abraço e até mais. O Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. O Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. O Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. O Museu Virtual Brasileiro dos Videogames.